Nesse momento a gente se encontra aqui no palco da festa de Nova Olinda 2023 Daqui a pouco, Igor e Lulinha com certeza se preparando Encontramos aqui com ela, inclusive quero começar agradecendo que lembrou da Rádio Simão na Web Paula Pio, da vocalista e trabalhando por lá de caminhão Em primeiro lugar, boa noite Paula Pio Boa noite Simão, que prazer estar aqui com vocês, viu? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, essa noite Paula Pio, uma avaliação do show do dia 17 Bom, o que eu tento dizer é que o público foi a atração do momento, a atração da noite Nós estivemos no palco pra fazer um belíssimo show Apesar de antes ter uma chuva enorme, a expectativa aqui ia ser a noite de chuva Mas graças a Deus, todo show, tanto das outras atrações como a nossa atração, teve sucesso Fizemos o nosso show, garantimos o evento e fizemos valer a pena Maravilha! Paula, e hoje quem quer seguir a banda Boleto Caminhão? Quais são as redes sociais? As redes sociais que você pode seguir a Boleto Caminhão, o Facebook, a nossa página oficial no Facebook Nós temos o nosso Instagram, que a gente está sempre, semanalmente, a gente está sempre levando conteúdo para as pessoas, para os nossos fãs, para os seguidores Para os apaixonados da Boleto Caminhão Então basta você seguir as redes sociais, o Instagram da Boleto Caminhão Também pode me seguir no meu Instagram, Paula Pio Boulé Basta você seguir Paula Pio Boulé também, além do Instagram, Boleto Caminhão e além do Instagram, Tony Boulé Para resumir, em poucas palavras, uma mensagem para os fãs A mensagem para os fãs é a gratidão Quero agradecer a cada fã que sempre comunica-se com a gente Que sempre estão com a gente, que sempre gostam do nosso trabalho, que agradecem o nosso trabalho Então nós, sem os fãs, não teríamos nada nesse momento Então só gratidão Maravilha, falamos com ela, Paula Pio Boulé Boulé do Caminhão Diretamente da festa de Nova Olímpia 2023 Daqui a pouco tem Igui Lulinha E vamos aproveitar e convidar a galera para a festa de Patativa 2023 E não A falta de amor E me seguirá no céu Chega no céu E me seguirá 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 no céu Isso é o cheiro do meu coração E o meu viver de paz Isso é o cheiro do meu coração 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 Isso é o cheiro do meu coração